Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, além do concurso da previsão aí do concurso Polícia Militar do Pernambuco, Polícia Civil do Pernambuco, Polícia Penal de Pernambuco, o pacotão da Segurança Pública aí, temos também a previsão aí Polícia Militar do Estado da Paraíba, não só Polícia Militar também como também o Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba. Qual a novidade, Luciano? Antes da gente bater esse papo aqui pra você aí, que ah Luciano, fiz PMBA, levei pau, não quero parar lá ele, não quero parar de estudar, quero continuar e quero um concurso aqui no Nordeste, vou falar mais um edital, tá certo? que está por vir, quantitativa de vagas, escolaridade, idade pra você ter uma noção, antes verifique aqui no botãozão vermelho, né, se tá inscrito ou não, se não tiver, cara, se inscreva aí que é de graça, não chega boleto na sua casa, que é o maior canal desse nicho aqui de informações de concurso de segurança pública, né, desse tipo de bate-papo aqui da Bahia, um dos maiores do Brasil, sem dúvidas, né, então já clique no gostinho aí também, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, arroba Luciano Matos 19, vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, né, concurso PM do Estado da Paraíba aí, Bombeiro Militar também, né, sempre quando a gente fala aí PM, vem acompanhado Bombeiro Militar, tá certo? Mil vagas para soldado em até 90 dias, essa informação aqui é do mês de janeiro, então já está se aproximando, a princípio, né, teremos um edital aí com nada mais, nada menos do que mil vagas É, para polícia militar da Paraíba, né, e outra quantitativa de vagas também para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Paraíba aí, concurso PM Paraíba, comandante-geral da corporação solicitou o novo certame para soldado, me parece que foi o ano passado que teve esse concurso PM Paraíba aí, para oficial, né, agora é para soldado, é, então além do, do, do Pernambuco, né, Pernambuco aí também vai sair, não só PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, né, Polícia Técnica, quem sabe também Polícia Penal, toda segurança pública aí Novidade do concurso PM Paraíba, de acordo com Sérgio Fonseca, comandante-geral da Paraíba lá, o edital pode ser publicado em até 90 dias, essa informação foi em janeiro, né, então está prestes a sair aí, tá certo? Essa informação foi passada em entrevista a um jornal local da Paraíba, recentemente o governador da Paraíba também comentou sobre o concurso durante uma entrevista ao programa Frente a Frente, o governador afirmou que o certame está em estudos e deverá ofertar cerca de mil vagas, então mais um concurso da Polícia Militar aqui no Nordeste, tá certo? A entrevista foi realizada no finalzinho de dezembro, né, dia 22 de março, o comandante-geral da corporação, Coronel Eulo Chaves, declarou em suas redes sociais, no Instagram, que o certame para soldado foi solicitado e que aguarda decisão superior. Então, 22 de março de 2022, né, além disso, João Azevedo da Paraíba informou que o mesmo não sendo possível dar o número exato de vagas, então esse concurso já está sendo solicitado desde o ano passado, né, desde o ano passado, concurso público é assim, o pessoal solicita, o pessoal mostra, é igual o estado do Pernambuco lá, o pessoal comentando, ah, desde o ano passado, de 2022, né, se comenta aí, vai ter o novo concurso PM, Polícia Civil, né, e tudo indica que vai sair agora, assim como o concurso aqui PM do estado da Paraíba. Olha aqui, em 2021 também houve o concurso PM Paraíba, só que para oficiais, né, falei no início do vídeo aqui, que foi em 2022, mas foi em 2021, foram ofertadas 30 vagas, sendo 25 para o público masculino. É, vamos dar uma olhada aqui, né, situação atual, 4 de janeiro, o comandante-geral falou sobre o edital, 4 de janeiro agora, né, de 2023, tá certo? Finalzinho do ano passado, o governador falou sobre o novo concurso, então, tudo leva a crer que vai sair, sim, em breve, o novo concurso aí, Polícia Militar do estado da Paraíba aí, com aproximadamente mil vagas para soldado. Idade, Luciano, remuneração, para você ter uma noção aqui, idade 18 a 32 anos, né, não estamos falando aí de idade limite de 30 anos, por exemplo, aqui na PM da Bahia, tá certo? PM Paraíba, 32 anos. Remuneração, Luciano, remuneração aí, para eu ter uma noção, né, se eu saio do meu estado para fazer o concurso, será que vale a pena, será que não vale a pena, porque depende também da sua condição, né, você está desempregado aí, você já é servidor público, ou tem um sonho a realizar, poxa, meu sonho é entrar na polícia, eu vou para qualquer estado, isso acontece muito, e tem muita gente que vai mesmo, tá beleza? Então, a remuneração aqui do soldado, remuneração total com auxílio alimentação, né, 4.202 reais, e eu sempre falo, né, não confie cegamente em remuneração de edital, quando sair o edital aí, porque sempre é um pouco além. Todo o concurso que eu já fiz aí, né, quando a gente vai observar depois a remuneração é além daquela remuneração que consta no edital, sem falar na possibilidade de fazer serviço extra, né, você trabalhar aí de extra, tá certo? Aqui na PM da Bahia, por exemplo, quando eu era PMBA, cara, a remuneração não era uma, né, só que sempre tinha serviço extra ali à disposição, nos finais de semana, né, tem aquela substituição que eu já fiz aqui uma entrevista no canal, né, com o PMBA e Arlo Silva, inclusive ele fala, né, da substituição, que tem gente aí, tem soldado que recebe substituição, que é o salário do cabo, do sargento, né, para exercer determinada função. É, no salário da Paraíba, com certeza tem atividade extra aí que agrega no valor da remuneração. Então, a princípio, superior a 4 mil reais para o soldado, né, aí você vai ter uma carreira, é lógico, com certo tempo tem a promoção aí pra cabo, né, 4 mil, 424 reais, terceiro sargento aí, quase 5 mil, segundo sargento, trapasso 5 mil, subtenente aí, quase 7 mil reais, tá certo? Você vai ter uma carreira, né, estamos falando aí da carreira. Sem falar que, cara, pelo menos João Pessoa, né, capital aí da Paraíba, IDH, bacana, né, é até, inclusive, é até o estado da Paraíba é bem disputado para os serviços federais, né, pessoal da PF, da PRF, que solicitam muito transferência para aquela área ali, tal, por causa do custo de vida, né, custo de vida bacana, baixo aí, e IDH, qualidade de vida lá nas alturas, tá certo? É até uma cidade, João Pessoa mesmo, cidade bastante procurada aí no serviço público por causa disso, né, da qualidade de vida que oferece e o baixo custo de vida, tá certo? Então fica aí a informação, né, Luciano, quero estudar, estude com base no último edital, só não deixe para estudar quando sair edital, então vai vir aí PM do Pernambuco, Polícia Civil do Pernambuco, né, Polícia Técnica aí, Corpo de Bombeiro Militar e também da Paraíba, né, Polícia Militar do História da Paraíba e Corpo de Bombeiro Militar também. Idade limite, 32 anos, nível médio, tô falando aqui de um concurso de nível médio, tá certo? Clique aí no gostinho, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos19, forte abraço, tamo junto e até a próxima.